Fica só chamando ele, ó Ele tá ali, ó Bem pertinho, ele ali, ó Ele aí, ó Vem lá, vem ele, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha ali, achei Tomem pau na cara, pai Chega, ele tá ali, ó E o meu tá aqui, ó Vai embrigar agora, chega Chama ele, pai Chama ele, pai Olha Olha São Paulo Olha, já tá brigando, hein Aí Vamos parar perto pra ver a briga do safado Tá brigando, hein Tá brigando, hein Tá brigando de novo Cuida Tá brigando de novo Tá brigando. Obrigado.